Nazaré, evento a magia do Natal encantou famílias nazarenas neste sexta-16 e sábado, 17. As mães agradeceram à prefeita Eunice por proporcionar uma mega festa. Inscreva-se no canal e ative o sininho. O Natal em Nazaré das Farinhas, Bahia, chegou antecipado com dois dias de muita alegria, nesta sexta-16 e sábado, 17. Começou mais cedo com parquinho infantil gratuito, 6.000 cachorros quentes, 6.000 picolés, 6.000 sucos de caixinha, 6.000 pipocas, 6.000 kits guloseimas para as crianças e muito mais, foi servido a carajé, algodão doce e água mineral. Foi tudo gratuito para as famílias nazarenas e ainda teve apresentação com o Grupo Maestro e Amigos e o Coral Vozes da Terra Morena, com uma linda apresentação. O secretário de administração de Santo Antônio de Jesus Venderson Brito falou ao Peropo News da satisfação em participar com seu filho de uma grande festa natalina em praça pública na cidade de Nazaré e levará essa ideia para o prefeito Genival Deolino na capital do Recôncavo. A prefeita Eunice Barreto Peixoto, com brilho nos olhos, falou do empenho e carinho de sua equipe, preparando tudo com amor. Veja as fotos no vídeo. Deixe seu like e obrigado.